Oi gente, vim mostrar pra vocês essa bíblia aqui, olha só que bíblia linda hein gente Essa bíblia aqui é uma bíblia que eu comprei na Shopee Olha só como ela é, aqui na frente tem esse leão Aqui atrás tem essa mensagem aqui muito bonita que diz assim Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi Que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos É uma bíblia com letra grande, as letras são grandes, olha E tem a harpa cristã, cá no finalzinho tem a harpa cristã É uma bíblia com material muito bom, olha, material muito bom E uma bíblia bonita, você pode comprar pra você ou também para presentear É uma ótima bíblia para estar presenteando Maria comprou para presentear o papai, não foi mãe? Eita! Então eu vou deixar o link na descrição desse vídeo E também fixado no topo, caso você tenha interesse de comprar essa bíblia aqui, viu gente? E ela é barata, não é cara Uma bíblia dessa aqui é boa, bonita e barata E ela também é leve É uma bíblia que eu recomendo